Olá, meu amigo e minha amiga! Seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, né? Justiça desafia o INSS em análise de incapacidades, né? Bom, esses desafios que a justiça está enfrentando agora, é aqueles que todos os dias, né? Todo segurado, aquele que está recebendo benefício, aquele que está fazendo um pedido de benefício, né? Que contribuiu com o INSS e ninguém pede para sofrer um acidente ou ficar doente, né? E acaba muitas vezes necessitando. Vocês acreditam que teve gente que trabalhou a vida inteira e nunca pediu um benefício no INSS? Graças a Deus, né? Mas existem aquelas pessoas que começam a contribuir e já sofrem um acidente, né? Acontece, né? Pode ser um acidente de qualquer natureza, mas também pode ser um acidente dentro da empresa relacionada ao trabalho. Isso muda, né? Inclusive em formas de pagamento, em direitos. Por isso é muito importante você acompanhar todos os nossos conteúdos aqui no canal, para você saber, né? Quais são essas diferenças, quando você tem direito ou não. Nós colocamos o vídeo anterior, que foi uma ótima notícia, né? Que seria aí mais uma espécie de um desafio que a justiça fez ao INSS, né? Com relação ao auxílio-acidente, né? Que o INSS diz que quem, por exemplo, é um contribuinte individual ou facultativo não tem direito, né? E um advogado aí, ele foi beneficiado, ele conseguiu uma sentença judicial e ele era um contribuinte individual. Quer dizer, ele pagava carnêzinho. Então, o INSS dizia que não tem direito quem faz isso, né? Quem contribui através de um carnê, mas esse advogado conseguiu mudar essa decisão. E com isso, pode favorecer diversas pessoas. Então, são desafios que são vencidos, né? No dia a dia, com paciência, no INSS. Existem processos judiciais aí que estão há um bom tempo aguardando uma decisão. Então, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, com relação a benefícios concedidos judicialmente, né? Ministros votaram que o INSS, para cancelar ou para cessar um benefício concedido judicialmente, ele também que deveria entrar na justiça, da mesma maneira que fez o segurado, né? Correu atrás dos seus direitos da justiça. Mas, sabe como é que é, né? Quando é favorável o INSS, demora, né? Quando é favorável o segurado, é aquilo, né? É anos de espera. Quando é favorável o INSS, em uma semana se resolve, né? Bom, um dos desafios é a análise das incapacidades dentro do INSS, né? A justiça enfrenta diversos desafios que afetam tanto a eficiência quanto a precisão dessas decisões. Esses desafios incluem aspectos administrativos, técnicos, judiciais, além de fatores relacionados à saúde e legislação. Então, existe lei, tá? É a mesma lei que a justiça, por exemplo, vai julgar, né? Num pedido, no benefício, numa cessação indevida de benefício, é a mesma lei que funciona para o INSS. Por exemplo, a alta demanda e a morosidade, né? O INSS e tanto a justiça também, porque o ano passado, 2023, foram 4 milhões de processos, né? Na justiça, com relação ao INSS. O INSS é o campeão no Brasil, tá? De processos e ações judiciais. O volume de processo, né? Por exemplo, o INSS se lida com um volume de solicitações e pedidos de incapacidade que pode sobrecarregar o sistema, né? Causar atrasos significativos. O segurado não tem nada a ver com isso. Nós pagamos, todos nós, uma contribuição para o INSS para manter o Instituto, né? Então, a falta funcionário é problema do INSS. O INSS abra concurso e contrate funcionário, né? Isso é uma falta de respeito com o segurado, né? Com quem realmente mantém o INSS. Porque o INSS não fabrica dinheiro. Todos os funcionários, né? De atendentes, a peritos, a técnicos, advogados, todos eles são pagos com dinheiro nosso, das nossas contribuições, né? A falta desses recursos, né? Tecnológicos e humanos, pode dificultar a agilidade no processamento de pedidos, né? E quem sempre é prejudicado é o segurado. Bom, falta de padronização, tá? As perícias médicas podem variar em qualidade e critério de avaliação, dependendo do perito. Quando nós falamos de perito, pessoal, nós não generalizamos, tá? Eu acredito que existe uma grande parte que quer fazer o trabalho direito, que tem ética, né? Na profissão. Mas, muitas vezes, o próprio INSS, com as suas diretrizes, né? Com as suas portarias, também coloca o empecilho para esses. Esses que são honestos, que cumprem, né? Que têm amor, né? Ao que fazem, né? A falta de padronização pode levar decisões inconsistentes, tá? Capacitação do perito, olha lá, ó. Nem todos os peritos possuem a especialização necessária para avaliar certos tipos de incapacidade. Especialmente, né? Os de natureza psicológica ou complexas, né? A maioria são clínicos gerais que prestam concurso e viram funcionários públicos do INSS. Burocracia e procedimentos, né? Complexos. O excesso de burocracia, né? Processos administrativos complexos, burocráticos, podem dificultar e atrasar a concessão de benefício, né? Documentação. Muitas vezes, o segurado também pisa na bola, né? Ele deixa de apresentar uma documentação necessária ou apresenta de forma incompleta. Tudo isso complica a análise pessoal, tá? Hoje em dia, a informação corre muito rapidamente. Você tem hoje o smartphone na mão? Você tem o mundo na mão, né? As informações são praticamente instantâneas. As informações chegam em segundos em qualquer lugar do mundo. Agora, veja bem, né? Você tem um aplicativo chamado Meu INSS. Você consegue fazer tudo praticamente através desse aplicativo. Pedir perícia, fazer pedido de benefício, enviar documentos. Você tem tudo ali dentro. Então, não tem desculpa, tá? E você, por exemplo, tem ciência que a documentação, ela tem que ser atualizada. Existe essa exigência dentro do INSS. E é o que eu falei. Existem alguns segurados ainda que acreditam que, sabe? Levar um documento incompleto, desatualizado, ele vai conseguir o benefício. Não funciona, pessoal. Judicialização desses benefícios, né? Conflitos entre o INSS e a Justiça. As decisões administrativas são sempre contestadas na Justiça, tá? O que sobrecarrega o sistema judiciário gera custos adicionais. Não é à toa que o próprio judiciário está reclamando, né? Porque tudo que acontece lá no INSS, os indeferimentos indevidos, a demora, a falta de cumprimento de prazos, vai parar na Justiça. As divergências de laudo, né? Pode haver divergência entre laudo médico fornecidos, né? Por peritos do INSS e aqueles apresentados na Justiça. Na Justiça, você passa por perícia judicial, né? O que muda é que o perito judicial, geralmente, ele é especialista, né? Às vezes, ele não é especialista na sua área, mas ele é um especialista. E ele não tem vínculo com o INSS, né? Só isso também já dá uma grande credibilidade. Agora, como doenças crônicas complexas, né? A crescente incidência de doenças crônicas e incapacitantes, bem como problemas de saúde mental, doenças degenerativas, apresenta desafios adicionais para avaliação da incapacidade. E o INSS sabe disso. Então, deve haver, né? Um aprimoramento, por exemplo, na escolha, na contratação de peritos. Deve-se dar preferência sempre aos que têm especialidade, né? E aqueles que realmente são comprometidos, né? Porque muitos peritos, como eu falei, uma grande parte não tem comprometimento, né? Eles estão preocupados em receber o deles e o segurado que se vire. Para ele ficar dois minutos com o segurado dentro da sala, não olhar a documentação, não olhar na cara do segurado, não conversar com o segurado, não examinar o segurado em dois minutos e mandar ir para casa e aguardar a decisão da perícia, isso para mim não é perícia, tá? E nem ética, você pode falar que é um profissional de medicina que está ali, porque não é ético, tá? Situações, por exemplo, que nem ocorreram com a pandemia, né? Um aumento abrupto de solicitação de benefício, tudo isso está sujeito. Não foi só a pandemia da Covid, pode acontecer outras pandemias. Nós estamos tendo uma crescente enorme aí de problema de depressão. Inclusive, a depressão foi inclusa naquela lista de doenças reconhecidas pelo INSS, Justiça e Ministério Público Federal como fator, assim, de gravidade, que deve ser uma tensão muito grande. Se você não assistiu o vídeo com relação às doenças graves, que podem, tá, gerar benefícios, inclusive aposentadoria por invalidez, vale muito a pena você procurar aqui no canal e assistir. Legislação e normas, né? Alterações frequentes, se o INSS faz, né? Podem criar incertezas, dificuldades de aplicação, critérios rigorosos ou mal definidos, né? Para concessão de benefícios, pode excluir segurados que realmente estão necessitando de assistência. O INSS coloca, às vezes, algumas normas, algumas diretrizes que são absurdas, né? Que realmente vão prejudicar muito o segurado. Agora, falta automação, né? A ausência de sistemas automatizados eficientes, né? Para poder, aí, facilitar uma análise mais rápida. Hoje, nós temos essa inteligência artificial, aí, que faz, né? Uma varredura nesses benefícios, né? Na documentação. Mas, ela demonstrou que não é eficiente. Tanto a AGU, né? Advocacia Geral da União, ela comentou que aumentou, depois da inteligência artificial, muito, né? A negativa de benefícios. Quer dizer, quais são os critérios? Que padrão segue essa inteligência artificial? Porque existe diferença de um benefício para outro. Você não pode fazer uma análise do mesmo, do mesmo padrão em todos os benefícios, né? Bom, garantir segurança, privacidade de dados, né? Do segurado do INSS é um desafio constante. Nós tivemos, aí, algumas semanas atrás, que foi, aí, um... Parece que o sistema foi hackeado, foi exposto, informações de diversos segurados por todo o Brasil. Isso facilita o quê? Né? Empréstimos consignados, que não foi o segurado que pediu, né? Compras com cartão, utilização desses dados pessoais sempre para fazer algum crime ou cometer alguma fraude. É responsabilidade do INSS isso, né? Bom, melhoria na infraestrutura, investimento em tecnologia, treinamento de peritos, funcionários do INSS, tudo isso está no papel. Agora eu te pergunto, acontece? Criação de protocolos padronizados para a realização de perícia. Ali, tipo assim, o médico tem que examinar, o médico tem que olhar a documentação na sua frente, o médico tem que fazer uma consulta realmente, né? De avaliação com você. Não existe, né? No papel está lá, lindo, maravilhoso, mas na prática é aquilo, né? O INSS coloca tudo lindo, a reabilitação profissional, se você vê as diretrizes do programa de reabilitação profissional, você fica bobo. Nossa, isso aqui é coisa de primeiro mundo, né? Pode fornecer prótese, órtese, né? Se o segurado precisar se deslocar para outro lugar, tem que pagar a condução, alimentação, hospedagem, né? Tudo isso é tudo bonito. Agora, e na prática? Na prática nós vemos como é que está a reabilitação profissional, tá? Tá uma vergonha. Pessoas estão lá na reabilitação há anos, ainda bem que ainda estão recebendo benefício, né? Porque quem está na reabilitação profissional, o benefício não pode ser cessado, muito menos os pagamentos, né? Então a superação desses desafios vai requerer um esforço conjunto, tá? Além de investimentos, né? Capacitação e melhoria, sabe? A justiça, o INSS tem que entrar num acordo. Os prazos para analisar requerimento, por exemplo, muita gente não sabe. Mas o INSS tem prazos, né? Para responder a pedidos de benefício. E esses prazos são diferentes para tipos de benefício. É que eu falei, não se pode analisar todos os benefícios por uma régua. Porque cada um deles tem uma medida, né? Por exemplo, o BPC Lousa é 90 dias. As aposentadorias por idade e contribuição sem ser por invalidez, também é 90 dias. A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, 45 dias. O auxílio-acidente é 60 dias. A pensão por morte, 60 dias. Vocês vejam como é diferente, né? Por exemplo, uma análise, o tempo, né? Depois que é feito um requerimento. O auxílio-doença, né? Ele teve uma mudança aí com relação ao ateste médio. Você conseguiria pedir o benefício, né? Sem passar por perícia presencial. Aí durou, desde 2023, aí as pessoas aí conseguirem fazer renovação automática do benefício, né? Bastava 15 dias antes de vencer. Que é concedido a cada 30 dias, né? Então, você não estava apto, por exemplo, para retornar ao trabalho 15 dias antes do vencimento. Você pedia e era prorrogado automaticamente. Dia 30 de junho encerrou, né? Nós também fizemos vídeo aqui no canal. E a prorrogação automática, hoje ela existe. Mas ela tem só dois fatores que podem agilizar e que podem conceder essa prorrogação automática. Então, vale a pena também. Nós temos vídeos específicos aqui falando sobre isso. Você assistir para ter ideia, para saber o que está acontecendo. É o que eu falo. A gente adora trazer notícias boas aqui, né? Poxa, eu trouxe uma notícia muito boa aí com relação ao auxílio-acidente que eu estava falando no início do vídeo para vocês. Mas também existem notícias ruins, né? Existem notícias que eu sou... No meu trabalho, que eu levo muito a sério e tenho que ter ética aqui. Eu tenho que trazer também as dificuldades que o segurado vai passar, uma notícia que não vai agradar. Tudo isso faz parte, né, pessoal? A vida não é só flores. E também não só espinhos, né? Bom, o segurado, para ter direito ao auxílio-doença, ele tem que ter uma lesão, um acidente que provocou, né? Esse problema de incapacidade, para ele continuar recebendo o INSS. Quando acontece uma negativa e você esgota todos os recursos dentro do INSS, a saída que você tem é a justiça. E voltamos, né? Para o problema lá. A justiça também tem os seus próprios desafios. E o INSS, muitas vezes, né? Ele vai contra até a lei um descumprimento de prazo depois de uma sentença judicial. O INSS tem 30 dias, por exemplo, depois da sentença, para implantar o benefício. Em muitos casos, não implanta. Teve um segurado a pedir a aposentadoria. Não conseguiu, esgotou os recursos do INSS. Procurou a justiça, esperou quase dois anos. A sentença saiu favorável. A justiça reconheceu, né, o direito à aposentadoria. Comunicou o INSS da sentença. Passou-se dois anos e o INSS ainda não tinha implantado a aposentadoria desse segurado. Ele voltou na justiça, os magistrados falaram, não acredito. Né, e bom, resumindo. Tudo isso gerou multas pro INSS. Teve que pagar todo o retroativo, né, desde lá da negativa do pedido. Os magistrados comentaram. Isso deu uma notícia em todo o judiciário, um absurdo como esse. E o INSS ainda teve a cara de pau de alegar que estava com dificuldades para fazer a implantação da aposentadoria. Dois anos de dificuldade. Quer dizer, o que os funcionários ficaram fazendo nesses dois anos? Quer dizer, existe má vontade, existe bagunça. Não tem organização. Está faltando tudo isso, né. E apesar que não é só no INSS, né. Nós estamos vendo aí os absurdos que nós estamos vivendo todos os dias, né, praticamente, nesse país. Né, mas nós temos que também ficar quietos porque não pode se falar tudo o que se pensa porque pode causar problema, né. E o nosso foco aqui aí, INSS, é trazer soluções, é trazer caminhos, né, e conhecimento para você segurado que está aqui, né, que procura o nosso canal, que eu sempre procuro trazer um conteúdo claro, límpido, fácil de entendimento, para que você, quando assista o nosso vídeo, você grave isso e possa aí, dessa maneira, enfrentar todos os desafios. INSS não é para amadores, pessoal, eu sempre falo isso, né, e tem alguns que colocam nos comentários, né, o senhor está certo, não é para amadores mesmo, e é verdade. INSS é aquilo. Você também conquistou o seu benefício? Parabéns. Mas não fique lá deitado no sofá, assistindo Netflix, pensando que é eterno, não, tá. Ou você acompanha, ou você fica por dentro, ou você tem atualizações, ou você começa a se preocupar em sempre deixar uma documentação atualizada, em ordem, porque a qualquer momento, nós estamos aí de cara com o peito fino. Era para começar em julho, já passou para agosto, agora os funcionários do INSS entrou em greve, já não sabe mais se é agosto, mas vai acontecer. Não adianta falar, oba, o funcionário entrou em greve e não tem mais se é agosto, não vai ser em agosto, vai ser em setembro, outubro, mas vai acontecer. Tá, então aproveite, já que os funcionários entraram em greve, e pode ser que o peito fino não aconteça agora em agosto, se você ainda está com a documentação desatualizada, você ganhou mais um tempo para atualizar sua documentação. É assim que você tem que pensar, meu amigo, minha amiga, né, em pensar sempre à frente. Você deve estar um passo à frente do INSS, para quê? Para não ser surpreendido, né, e o INSS adora, né, você é um perito até baba, né, quando ele vê uma documentação irregular, incompleta, desatualizada, né, parece que tem prazer, né, e pior que tem gente no mundo que tem prazer em fazer mal para os outros, né, infelizmente. Meu amigo e minha amiga, que chegaram aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, da maneira que nós expomos aqui, que trazemos solução, informação. Gostou do vídeo? Dá um like para fortalecer o canal. Outra coisa, compartilha esse vídeo com amigos, parentes, vizinhos, conhecidos seus que podem estar no INSS, e não sabem desse tipo de informação. Não tem conhecimento, indique o canal. Essa pessoa do seu vínculo, né, de convivência, amigo, alguém que você ama, familiar, essa pessoa vai ter muito conhecimento e vai poder também agir e, sabe, se prevenir com relação aí às mazelas do INSS. Então, você, além de tudo, vai estar praticando uma boa ação, né, ajudando a quem convive com você, a quem você gosta. É uma atitude muito legal. Outra dica que eu vou te dar é se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você estar sempre atualizado com os nossos novos conteúdos, conteúdos diários, que quando você se inscreve e ativa o sininho, você recebe eles em primeira mão. E isso pode ser a informação que vai ajudar você a solucionar aquele problema grave no INSS, que já está há dias, meses, semanas te perturbando. E nós estamos aqui. Fique à vontade para assistir todos os conteúdos, quantas vezes quiser, 24 horas por dia, não paga nada, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui, eu sempre agradecendo, né, pelo incentivo, pela ajuda, pela interação com o canal. Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, com paz, muita saúde, prosperidade, abundância, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.